As mães sempre se fizeram presentes nas novelas brasileiras. São talvez as mais marcantes das histórias. Afinal de contas, a nossa dramaturgia sempre tem a mulher como protagonista. Ou quase sempre tem as mulheres como protagonistas. Mas o fato é que aqui no No Play News, a gente resolveu dar uma olhada nas grandes mães da teledramaturgia brasileira. E eu trago pra você 10 mães extremamente marcantes. E mais do que isso, um bônus de outras 5 mães que a gente tem raiva, mas que também marcaram a teledramaturgia brasileira. O décimo lugar deste ranking é ocupado pela Helena de Por Amor. Regina Duarte contracionou com sua filha Gabriela Duarte. Helena e Maria Eduarda engravidaram na mesma época. E por amor, Helena trocou os bebês na maternidade para que a filha não passasse pelo luto. É o amor de mãe. Morena de Renascer. A gente está assistindo a novela. É Morena quem cuida de João Pedro, quando o pai rejeita o filho e o culpa pela morte da mãe Maria Santa. Detalhe, Morena perdeu um filho antes da chegada de João Pedro. E mostrou o que é o verdadeiro amor de mãe. Em oitavo lugar, Dona Jura. Viúva, Dona Jura é uma mãe batalhadora que cuida do seu filho Xande. Ela defende o filho com unhas e dentes da família de Mel. Ele foi acusado de roubo e desincentivar a garota a usar drogas. E nesta hora, mãe que é mãe é Dona Jura. Tem também Griselda, que está em sétimo lugar. Fina estampa. Lília Cabral deu vida a essa mulher que não media esforços para cuidar dos filhos, até mesmo daquele que tinha vergonha da mãe que trabalhava como faz tudo de macacão. Ela mostrou a ele que não deveria viver das mentiras que criava para se dar bem na vida. Foi uma grande lição para o público. Em sexto lugar, Ediládia, da cor do pecado. A matriarca da família Sardinha, Ediládia foi muito bem interpretada por Rosy Campos. Ela fez de tudo pelos filhos. Ela sustentava aqueles cinco filhos vendendo sanduíches naturais e sucos em um quiosque. Tudo com muito orgulho, dignidade, bom humor e uma energia única. Lourdes, amor de mãe ocupa a quinta colocação. Em amor de mãe, Dona Lourdes teve quatro filhos. Mas enquanto ela estava na maternidade para o parto da caçula, seu marido vendeu domênico com dois anos de idade para uma traficante de crianças no Rio de Janeiro. Ela larga o marido, pega os filhos, vai para o Rio de Janeiro e não mede esforços para criar os filhos e descobrir onde está Domênico. Dona Lourdes, da novela, ganhou as telonas do cinema. Em quarto lugar no nosso ranking aparece Helena, de Laços de Família. As Helenas de Manuel Carlos deixaram suas marcas nas novelas brasileiras. Vera Fischer viveu uma mãe disposta a tudo por amor aos filhos. Helena abriu mão do namoro com Edu porque a filha Camila também se apaixonou por ele. E foi além. Engravidou novamente numa tentativa de encontrar a cura para o câncer de Camila ao doar a célula-tronco do cordão umbilical. Terceiro lugar, Dona Armênia, de Rainha da Sucata. Mãe superprotetora das três filhinhas. Epa! As filhinhas eram Gerson, Geraldo e Gino. Fofoqueira, invejosa, fazia de tudo para acabar com Maria do Carmo. Mas era uma mãezona. O sucesso da personagem foi tanto que ela voltou na novela Deus nos acuda. Em segundo lugar, Dona Lola. Éramos seis. Cleide Acones, Nissete Bruno, Irene Ravache, Glória Pires deram vida a esta personagem marcante da literatura que fez muito sucesso em todas as versões na televisão. Não há como negar que o trabalho de Irene Ravache ficou marcado para mais gerações. Dona Lola fazia de tudo para unir a família e formar os filhos. Em primeiro lugar, Maria do Carmo, senhora do destino. Suzana Vieira brilhou como Maria do Carmo e mostrou que a mulher brasileira é guerreira, que não mede esforços, que realiza, muda e não larga seus objetivos, mesmo que todos falem o contrário. Maria do Carmo foi sozinha com os filhos para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Perdeu a filha Lindalva. E apesar da dor, das dificuldades, ela se tornou uma empresária de sucesso sem deixar de lado a felicidade dos filhos. E na hora certa, claro, numa boa novela, o reencontro com a filha e a vingança contra a vilã Nazaré. Este é o ranking das dez mães que marcaram as novelas brasileiras. Você concorda com eles? Tem alguma outra mãe que você acrescentaria neste ranking? Mas é claro, aqui no No Play News a gente preparou um bônus. Porque também tem aquelas mães que a gente odeia. Aquelas mães que são desequilibradas, ruins, que não ligam para os filhos e que até passam por cima dos filhos para obter os seus objetivos. Em quinto lugar neste ranking, neste bônus, está Maria Lucinda, Avenida Brasil. Mãe Lucinda era a mãe do lixão. Abrigava várias crianças, o que era bom, mas de certa forma explorava elas. Ela cometia crimes, queria levar vantagem e era a mãe do vilão Max. Vera Holtz fez a gente torcer por ela. Em quarto lugar, Eva. A vida da gente. Em A Vida da Gente, Eva tinha duas filhas. Ana, Fernanda Vasconcelos. Manuela, Marjoristiano. Fazia de tudo por uma e desprezava a outra. E no fundo, queria se realizar através do sucesso de Ana. Pior coisa que pode acontecer por uma mãe. E o pior, culpava Manuela por Ana estar em coma após um acidente de carro. Ana Beatriz Nogueira fez a gente entender essa mulher e odiar em muitos momentos. E reconhecer o amor exagerado dela. Em terceiro lugar, Carminha, de Avenida Brasil. Carminha não prestava. Mãe desnaturada. Ela já começa a novela jogando a enteada Rita no lixão para ser cuidada pela mãe Lucinda. Depois, já casada com Tufão, trata a filha Ágata com diversos apelidos maldosos. Muito mais do que bullying. Seu filho Jorginho, quando era mais novo, também foi jogado no lixão da mãe Lucinda pela personagem de Adriana Esteves. Em segundo lugar na nossa relação de bônus, Flora, a favorita. Outra mãe que dá medo e não presta. Ela até tinha carinha de boazinha e conseguiu enganar a todos. Mas era fria, calculista. Não media esforços para sua vingança, Dona Tela. Até mesmo prejudicar ou tentar matar a filha Lara, interpretada por Mariana Ximenez. Em primeiro lugar no nosso bônus, claro, ela, Nazaré Tedesco, Senhora do Destino. Se Senhora do Destino tem primeiro lugar para Maria do Carmo, tem o primeiro lugar para a pior das mães. Nazaré Tedesco fez de tudo. Roubou a criança, criou como se fosse sua filha. Muitas mentiras. Num determinado momento, chegou até a pensar em matar. E no final, a cena clássica. Ela tentando fugir com o neto no colo. O fato é que a teledramaturgia brasileira sempre criou grandes mães. As boas, as guerreiras e também as vilãs. Neste Dia das Mães, a gente aqui no No Play News deseja a todas vocês um feliz Dia das Mães. Que vocês sejam essas sempre que representam a gente. Não só na dramaturgia, mas também e principalmente na vida real. Continue aqui no No Play News. Você tem muitos vídeos para acompanhar. Tem o Vanuti Responde, tem a coluna do Vanuti, a edição da noite. Tem muita informação de bastidores. Claro, sempre feito a partir do seu olhar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.